Tô tão cansada Aqui dentro dói, dói Todos os dias são tão iguais Normais, nada de novo Mesmo Nada pra te contar Tão cansada de falar Justificar Você só quer me controlar Dona Da razão Nos últimos dias Vivo em loop Minha cabeça não para Não Procuro saída Correndo do caos Tô no sol Nos últimos tempos Me engolir para acabei em ti Só agora percebi Não sou teu lírico Nada disso Insisto Tô no sol Parece que não sinto nada Meu coração No lugar No lugar Nos últimos dias Vivo em loop Minha cabeça não para Não 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 Procuro saída Correndo do caos Tô no sol Tô no sol Me engolir para acabei em ti Só agora acabei em ti Só agora percebi Nos últimos tempos Nos últimos meses